Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasadão Embrasar, 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 embrasar Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça Embrasar, 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 embrasar Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maluqueiro num passeio do maluco As mina faz só que tá Vai dá burmbum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum-bubum Se eu tô no baile de favela Muito louco de combão Como que eu tô tranquilão Como que eu tô embrasadão Como que eu tô tranquilão Como que eu tô embrasadão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô tranquilão Como que eu tô embrasadão Como que eu tô tranquilão Como que eu tô embrasadão Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco de skank, de balinha e de cachaça Eembranda, embrasa, embrasa Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maloqueiro não passa cima loca, as mina faz isso aqui, tá? Vai dar bunda de bunda de bunda de bunda de bunda Vai dar bunda de bunda de bunda de bunda Vai dar bunda de bunda de bunda de bunda de bunda Ah, cala a boca, vai, mano A boca, vai, mano